O reforço setorial do 2º Batalhão foi acionado para verificar uma ocorrência no bairro Raiá do Sol. Um homem estaria com a arma de seu cunhado e estava se escondendo com o armamento nas redes sociais. A guarnição avistou um veículo onde possivelmente estaria sendo conduzido pelo suspeito. Os policiais realizaram acompanhamento tático e realizaram abordagem. Durante a revista Veicular, foi encontrado a pistola calibre .40 e 27 munições. Questionado sobre autorização para portar o armamento no interior do veículo, o homem apresentou apenas a autorização para posse de arma para o uso desportivo. No entanto, não possui guia de trânsito, o que configurou o porte legal do armamento. Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à central de flagrantes. Com imagens de Aldenio Soares, Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.